o pessoal beleza chegou o momento pessoal agora como vocês podem ver aqui chegou pessoas que já fez filmagem vindo fazer eu tirei o nível aqui usamos a mangueira me deu aqui ó eu usei esse vergalhão aqui só para poder colocar mais para arriba na onde que vai fazer o assentamento dessa desse quadro de hidrômetro por dentro pessoal por causa desses ganchos aqui ó vou ter que abrir mais aqui é para nós está fazendo aí o encarneio por dentro que tem que ficar aqui sumidinho por dentro aqui abrir mais para poder chumbar é onde vocês vai estar vendo todo procedimento por dentro aí eu vou estar reaproveitando as mesmas parede velha que já estava em gome vocês já vê que é bem simples né a gente vai estar fazendo passo a passo aí é só a partir de agora da segmento vamos né aos trabalhos aí como vocês podem ver já tô aqui com a marceira aqui do lado aqui e nós vamos agora sentar rip e agora vamos fazer esse procedimento mais fácil possível né para ficar melhor para todo mundo aí pessoal já dá seguimento no vídeo então mais um abraço pedir vocês aí que deixe seus lá que nervoso usar uma quantidade de cimento razoável aqui e vou usar esse lignais aqui para nós fixar lá para você está vendo como é que vai ser o trabalho de alvenaria de reboca agora e a sentação dos tijolos aí abraço desde já agradeço vocês pela participação é uma mini construção mas tem que fazer correto e fazer corretinho porque é tudo tem que ser bem no nível mesmo por um né certinho para com ficar combinando com as construções que ele vem fazendo na frente abraço da segmento vamos aprender algo novo agora falou então tchau